Fala galera, beleza? Aqui é o Igor e hoje eu queria dar um papo assim bem reto, bem direto e reto com você. Qual que é o assunto, né? Normalmente essa época do ano, janeiro, fevereiro ou então esse ano carnaval é só em março, né? Só dia 5 de março, carnaval. E a gente costuma reclamar dos pacientes, a gente reclama dos pacientes que eles, ah, não adianta, janeiro ninguém vem no consultório, ah, fevereiro ninguém quer vir no consultório, ou seja, a gente reclama que os pacientes esperam o carnaval passar, né? Que as pessoas como um todo esperam o carnaval passar pra tomar atitudes, pra iniciar alguma coisa que elas já tem necessidade antes, mas que elas estão esperando o carnaval passar, como se rolasse ali um efeito mágico depois do carnaval e que tudo vá se resolver e que antes é um período de não fazer nada. A gente tem essa tendência de questionar essa atitude dos nossos pacientes, né? Então, ah, não adianta, janeiro não tem o que fazer, o consultório é mês fraco, fevereiro também, ah, só melhora depois do carnaval. É assim que a gente pensa, não é verdade? Agora eu queria fazer uma reflexão, pedir uma reflexão pra você. Olha, olha pra dentro de você agora, o seu consultório, olha pra dentro de você e fala assim, ah, o que que eu, ó, a reflexão, né? O que que eu fiz em janeiro, em fevereiro pra melhorar o meu consultório? O que que eu fiz? Ou eu, de repente, eu também tô pensando que, ah, depois do carnaval vai melhorar. Ou eu tô pensando, ah, não tem muito o que ser feito porque é assim mesmo, então não preciso fazer nada. Faz essa reflexão, porque às vezes a gente tá questionando e tá criticando o paciente por ele pensar assim, mas a gente tá fazendo igual. Às vezes a gente tá fazendo igual, a gente tá lá se adiando a solução dos problemas. Porque, assim, o nosso consultório e os meus têm, os meus dois consultórios têm problemas. São poucos, não. Tá? E até aí tudo bem. Agora, o que que eu faço com essa informação? Eu fico esperando passar o carnaval pra eu tomar atitudes. Então, se o meu problema, vamos supor que o meu problema seja captar pacientes. Ah, agora não adianta não querer captar porque janeiro e fevereiro é fraco. Porque janeiro e fevereiro o paciente tem PVA. Beleza, isso a gente já sabe. A gente já sabe que janeiro e fevereiro são meses mais difíceis. Mas o que que a gente vai fazer? O que que você tá fazendo pro seu janeiro, o seu fevereiro? Ó, janeiro já passou, já é dia 28. O seu janeiro, o seu fevereiro, você é melhor. O que que você vai fazer? O que que você tá fazendo? Ou você tá esperando passar o carnaval também assim como os seus pacientes? Essa é a reflexão que eu queria pedir pra você. E aí já emendando no assunto, você, ah, o que que eu posso fazer pro meu consultório melhorar em fevereiro? Já que janeiro já foi. O que que eu posso fazer? Olha, você tem uma série de coisas que você pode fazer no seu consultório. Várias coisas que você pode fazer. Agora, você pode fazer algo pra melhorar como um todo. Você pode melhorar uma coisa momentânea, fazer ali um recall de pacientes, de repente conseguir fazer com que quatro ou cinco retornem. Isso é uma coisa que você vai fazer pro momento. Agora, você pode fazer também algo pra melhorar a estrutura, a sua base dentro da odontologia. Que é aprender mais sobre a gerenciar e fazer a propaganda, o marketing do seu consultório. E aí é que entra a semana da gestão e marketing pra dentistas. Que é um evento que vai rolar de 11 a 18 de fevereiro. Que é totalmente online, é totalmente gratuito. Você só precisa se inscrever. Então a minha pergunta é, se você ainda não se inscreveu, porque ele é online, você vai assistir de onde você estiver. Basta você ter o celular que você já tem e já usa. Ele é totalmente gratuito. Então você não tem a desculpa de falar, mas eu tenho que pagar. Não. E você vai aprender muita coisa lá. Que vai ajudar na sua base, na estrutura, de você melhorar a estrutura, a base do seu consultório. E quando a gente aprende alguma coisa, a gente não desaprende mais. Aquilo fica gravado na nossa cabeça. Se você não vai conseguir, depois que você vê, você não consegue desver. Então vai lá e se inscreve no www.saltocomanticodonto.com.br. Faz a sua inscrição, encaminha esse link para os seus amigos também se inscreverem. Porque provavelmente muitos dos seus colegas dentistas também tem essa coisa de Ah, depois do carnaval vai melhorar. Então janeiro e fevereiro a gente vai aguentando aqui para depois do carnaval a gente tocar em frente e seguir forte. Não. É agora. O momento é agora. Então vai lá e se inscreve no www.saltocomanticodonto.com.br Barra workshop. Vai lá e se inscreve. Faz a sua inscrição. Porque o conteúdo vai estar muito bacana. E depois você pode me cobrar aqui no meu WhatsApp pessoal. Se você está recebendo esse vídeo, você tem o meu WhatsApp pessoal. Você pode me cobrar e falar Putz, Igor, o workshop estava legal. Então fala, olha, você falou que estava bom e não estava. Pode me cobrar que o conteúdo vai estar muito bacana. Não vai ser um conteúdo assim superficial, raso, não. Vai ser conteúdo denso. Então você não tem nada a perder se inscrevendo. E você tem a perder sim não se inscrevendo. E reflete. Reflete se você não está tendo a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo mindset, a mesma mentalidade do seu paciente. E realmente a maioria dos nossos colegas infelizmente ainda pensa assim. Depois do carnaval eu vejo. Janeiro já passou. Fevereiro vai passar voando também. Assim como janeiro. E você? Fez alguma coisa em janeiro e fevereiro para melhorar os seus resultados? Ou você está igual a maioria esperando passar o carnaval para tomar uma atitude? Então se destaca da maioria. Se descola da maioria. E vem para o lado dos dentistas e das pessoas como um todo que querem melhorar e que querem fazer isso agora. Que entenderam que a hora de começar a mudança, a hora de melhorar, a hora de virar o jogo no consultório. Ou a hora de melhorar ainda mais os seus resultados para quem já tem. É agora. Para você passar essa mensagem de que não. É agora que as coisas vão melhorar. Vai lá e se inscreve na semana da gestão em marketing para dentistas no www.saltoquanticodonto.com.br www.saltoquanticodonto.com.br Indica para os seus amigos. Vai ser muito legal. Um grande abraço e até a próxima. E me responde aqui como é que foi o seu mês de janeiro no consultório. Foi show de bola? Você aumentou o seu faturamento em relação à média do ano passado? Você pelo menos empatou com a sua média? Então foi um mês que quase que você não sentiu? Ou se janeiro já foi um mês que você teve uma queda de faturamento por conta do que todo mundo acha que é? Que depois do carnaval o meu paciente volta. Então me conta aqui como é que foi o seu mês de janeiro. E se inscreve no workshop. Grande abraço. Tchau.